10 mil dólares no evento especial de airdrop dentro da maior exchange do mundo, Binance. Sou o Bitcoin, que eu falo com vocês, é Ivan, deixe seu like, se inscreva no canal. Hoje um airdrop da moeda IOST dentro da Binance. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, olha para o vídeo. Pessoal, airdrop dentro da Binance oficial, temos um anúncio, tá? Lá no fórum da Binance. Rating de 5 de 5, requerimentos, apenas o nosso ID de referência da Binance. O valor estimado são 10 mil dólares para toda a campanha. Então é bem facinho, você vai se registrar na Binance, caso você não tenha conta, creio que todos vocês vão ter conta já. Visite aqui a página lá do fórum deles para poder colher as informações do airdrop. e aqui embaixo o formulário de airdrop, tá? Ou o botão laranja ir ao airdrop. Então eu abri ele aqui no Brave, porque como eu já respondi, eu não consigo abrir mais, tá? Então aqui no Brave, ó, esse é o formulário que vocês vão estar respondendo, tá? Então vocês seguem as instruções, coloca o seu ID aqui da Binance de referência, tá? Aqui na Binance vocês podem estar localizando o seu ID lá em cima, em referral. Depois que carrega a página, ele vai dar aqui o seu referral ID, tá? Então você vem e copia esse código aqui de referência e coloca no formulário. E depois ele vai pedir para você anexar aqui uma imagem que você divulgou o evento deles, tá? Então você pode divulgar no Instagram, no Twitter, Facebook. Eu fiz aqui, ó, no Twitter, vou mostrar para vocês rapidinho o meu post, tá? O post pode ser um post simples, não tem problema. Então aqui, ó, eu fiz esse post aqui, coloquei a imagem deles e escrevi aqui que o evento está acontecendo. Então você vem, pega o link aqui da foto, ó, copiar, volta lá e joga aqui no Chose Fire. Perdão, você tem que anexar o arquivo, tá? Não é copiar o link, anexar o arquivo. Joga no Paint, salva ele e joga aqui, tá? Se você está no PC. E aí depois você vem e clica em Done, tá? Então você vai estar apto a receber o AirDrop. Esse AirDrop é válido apenas uma vez na sua conta, tá? Então você preenche o formulário e vai receber apenas uma vez, beleza? Pessoal, o evento oficial está descrito aqui, tá? Deixa eu voltar aqui com vocês. Aqui no Visite a Página da Campanha, lá no meu website. Você pode estar clicando aqui. Você vai se deparar com o anúncio oficial 11 horas atrás do evento. Então o evento basicamente são dois. O primeiro de Trade, ó, esse é o evento de Trade. E o evento 2 é o evento aqui de SigUp, né? O evento de, como se fosse registro, tá? Então aqui, ó, você vai simplesmente preencher o formulário que eles estão pedindo e vai ficar apto a receber aí os prêmios, tá? Não sabemos qual vai ser exatamente o nosso valor ganho. Depende, obviamente, do número de participantes, tá? Normalmente o evento da Binance são milhares de participantes, se não milhões e a gente acaba recebendo pouco, tá? Mas como esse evento é muito fácil, então vale a pena a gente vir e estar fazendo aqui. que em dois minutinhos a gente faz. Pessoal, muito obrigado por ter gostado. Dúvidas, deixa aí embaixo nos comentários ou ainda nos grupos de WhatsApp e Telegram embaixo na descrição do vídeo. Valeu!